A CIDADE NO BRASIL 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 O INGRESSO, A CIDADE NO BRASIL 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 Tudodio Ah não esqueci que esta aqui Bênis, a vontade dela de ver a marca é legalzinha a marca de vocês precisa ver se ir e folheĩa tá voltando no gancho E po-vazu aqui Acho um toate Estou no gen aqui na parte do circo Vou dar uma caixa de ferramentas do evento aqui no próximo Eu estava ali, dentro daquele negocinho ali Tem uma caixa de ferramentas lá, pega lá pra tu Do evento Eu estou com a lanterna aqui Dentro desse negócio aí Isso Com certeza Já vou completar a missão, espero De fugir com as três vantagens delas Não, e na mesma trap Na mesma trap Foi em outra, será? Fizeram o trejenho dele? Fizeram, né? Sim Tem outro gen aqui, perde o portão aqui Vou fazer aqui Ah, vai tonelada A gente já morre Aqui, persino Foi em tu Ah, até vou pra lá E aí Olha só Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL